Opa aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui quem vos fala é o BR Ultra Gamer E dessa vez aqui galera, eu vou estar mostrando aqui um personagem novo aí que saiu pra gente aí no Paladins O nome dele é Xalim, ele é um personagem de dano, beleza? Ele custou 7.500 para desbloquear, eu já tinha bastante dinheiro juntado ali né Então beleza, vou estar mostrando aqui as habilidades dele rapidinho Com o botão direito do mouse ele dá 1.100 de dano se você segurar a flecha até o máximo, apertar o botão até o máximo Com o botão direito ele usa uma que chama empaladora que se você atirar no personagem atordoa por um segundo Se eles chocarem com a parede Ela cria um pilar que eu não estou conseguindo ler ali E beleza Aí temos o F que ele dá um pulo pra trás de retirada e deixa meio que uma miragem na frente A letra Q Ele fica no lugar por 3 segundos e fica disparando flechas automaticamente, rapidão E o 5, que seria... o 5 não, a letra E, que seria o ult dele Seria... ele fica furtivo por... Não estou conseguindo ali E ganha 30% de velocidade de movimento durante... Não estou conseguindo ver quantos segundos Que está meio bugado aqui E ele vai deixando várias miragens ao longo do caminho Então bora lá Tá aqui ele aqui, ó Vocês podem ver Personalizar é bem o básico mesmo, então eu não vou estar mostrando Então vamos lá, vou achar uma sala aqui, bora pro gameplay Opa galera, voltamos aqui Eu já peguei as cartas, eu não mostrei as cartas no começo Porque senão ia pegar muito tempo do vídeo E enfim, peguei aqui a agressão, né Como vocês podem estar vendo ali, ó, agressão Temos aqui, estamos jogando o Fernando, que é o... O Tanker, né, que é pra ficar de frente É o Wing, que é suporte pra nos ajudar Temos outro Tanker também, que é o Rookus E temos mais outro de dano Se eu não me engano é dano mesmo, Victor, é, Victor é dano E eu de dano No outro time lá também temos um Shaolin, um Makoa Que é um... se eu não me engano ele é dano ou tanker, não lembro Groover que é suporte, Ray Bomba, eu não lembro E a Ivy, se eu não me engano, é flanco Então vamos lá Tô jogando o modo Cerco aqui Só que eu acho que nesse mapa aqui Não vou conseguir me dar muito bem não, viu Mas vamos lá, já vou chegar aqui, ó Tentando dar um... Um dano bacana Opa, o outro Shaolin ali ficou bugado Ah, ele... ele ativou a miragem Eu fiquei... eu que fiquei bugado aqui Opa Vamos dominar o ponto aqui Tem um nego chegando Opa Caralho Esse Bombing King É uma chatura, mano Opa Matamos Opa, deixa eu dar uma... Uma evacuada Ó, vai vir... vai vir nego daqui, ó Quer ver? Opa, quase que eu acertei o outro Shaolin ali Uma coita fazendo... Uma defesa ali Como vocês podem ver Opa Vamos fazer um... Um dano maior aqui Morri Toma os 2 barra 1 aí, né Vamos esperar aí Dar o respawn Tô sem dinheiro pra nada Então vamos lá ajudar a galera Eu tô gostando bastante De jogar com esse personagem Porque ele dá muito dano Nesse mapa aqui Não tá dando pra jogar muito bem com ele Comigo, no caso Mas vocês podem estar conseguindo Não sei nem porque eu dei essa volta ali Mas Eu tô gostando muito do personagem Opa Matei mais... Matei 2 ali Pegar aquele Bombing King ali Matamos Bora A ult dele aqui Eu não sei se eu vou estar usando agora, galera Acho que vou esperar mais pra frente aqui, ó Já pegamos o primeiro ponto Opa Morri Mas a galera vai conseguir Vai conseguir Volta pouco Deixa eu ver o que eu posso estar pegando Vou pegar aqui dano direto Porque aí eu consigo ficar mais de frente Porque o pessoal vai estar atacando de frente Então vamos lá Volta pouco, time Aí Conseguimos Tô gostando muito de jogar com esse Shalim É Shalim? Eu acho que é assim que se pronuncia Eu jogo bastante de Wing De Makoa De Grover Agora eu tô jogando de Shalim E Tem alguns outros personagens que eu jogo Mas eu não jogo muito, beleza? Então Vamos lá esperar aí Começou o segundo round aqui A galera se atrasou ali Não sei porquê Opa Errei a maioria das flechas Opa Fugiu mais um ali Opa Mais um aqui Não atordou Bombeking tá aqui Opa A galera aqui tá mandando bem No meu time Que que é isso 10 barra 2 aqui Vamos lá Vamos segurar a flecha Vou deixar a flecha carregada ali Que eu choro Opa Esse Mako aqui Morreu Matamos dois Agora é só esperar minha vida regenerar Que caraca Fiquei até sem falar Que que tava intenso Opa Foge Foge Opa Vacilei Vou morrer Caraca Não morri Espero minha vida voltar um pouco Opa Opa Errei todas ali Opa Da onde que tá vendo essas flechas? Bora pegar aquele Bomb King Lace Opa, fugiu Certo, uma cor Caraca, eu tô errando muito Matei Mais um Mais aqui, ó, o Bomb King Eita, mataram O Wing, ajuda o Rookus aqui Ganhamos Então, galera, essa é a apresentação de um novo personagem Eu esqueci de dar o ult aí Mas valeu aí Obrigado a todo mundo que assistiu E até agora, esse Paladins aqui Tá sensacional, galera, vale a pena você baixar Tá saindo muita atualização foda E o que que é o melhor desse jogo É que ele é totalmente gratuito Você pode baixar aí no seu computador E ele é pequenininho Tipo, uns 3GB e 4GB No máximo Instalado, eu acho que fica 4GB Eu não sei É mais ou menos isso Então, é muito pequeno E muito da hora De graça ainda Então, agradeço a todo mundo que assistiu aí, galera Deixe seu like aí Pra incentivar o canal Valeu E até a próxima Fui!